Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão, professora da EJA. Essa aula de hoje, ela tem o tema Terra e Universo. E a partir dessa aula, nós vamos entrar no novo bloco de conteúdos, no novo bloco de temas geradores de conhecimento, que a gente vai falar agora que vai ser sobre as tecnologias. Para nós começarmos a nossa aula, as nossas boas-vindas, eu trago essa frase de Ada Lovelace, que diz o seguinte, nunca estou realmente satisfeita quanto a entender alguma coisa, porque até hoje entendo, a minha compreensão só pode ser uma fração infinitesimal de tudo que eu quero compreender. Essa frase, ela traz a busca, a importância da gente sempre estar buscando aprender, buscando conhecer coisas novas, conteúdos novos, e eu espero que na nossa aula de hoje vocês tenham também esse interesse um pouco maior sobre a Terra, sobre o Universo, sobre as tecnologias que vão envolver esse estudo do Universo. A Ada Lovelace, ela é a mãe da computação. Ela foi a primeira pessoa a construir o primeiro algoritmo criado para ser usado em um computador. Olha que interessante, né? Mas para a nossa aula de hoje, eu trago essa música ao céu, de Nando Reis, que ela diz o seguinte, o céu vai tão longe, está tão perto, o céu fica em cima do teto, o céu tem as quatro estações, escurece de noite, amanhece com o sol, o céu serve a todos, o céu ninguém pode pegar, o céu cobre a Terra e a Lua, entra dentro do quarto, rua do avião. Para o que que tem a ver, então, com o nosso conteúdo Terra e Universo? Tem tudo a ver, porque nós vamos falar hoje sobre as quatro estações, nós vamos falar sobre o céu, sobre esse estudo do céu, o que que é essa dimensão que a gente pode ter do que está longe, do que está perto, tá? E a gente vai precisar de alguns instrumentos para esse estudo. Alguns objetivos da nossa aula. Primeiro, observar, identificar e registrar os períodos diários em que o Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu. Segundo objetivo é discutir as posições do Sol em diversos horários do dia, associá-las ao tamanho da sua própria sombra e da sombra de diferentes objetos. Um terceiro objetivo para a nossa aula é conhecer instrumentos que auxiliam na melhor visualização e identificação de objetos do céu noturno, como as constelações. E o quarto objetivo, identificar algumas constelações no céu com o apoio de recursos como mapas celestes e aplicativos digitais, entre outros. Ur, um bocado de coisa a gente vai ver hoje, né? Então vamos lá. E aí, para a gente começar, uma pergunta. Quais equipamentos ou instrumentos podemos utilizar para observar o céu? Quais seriam esses equipamentos? Vamos ver? Instrumentos de observações do céu. Para a gente observar o céu, observar os planetas, né? Nós precisamos de um instrumento chamado telescópio, né? Ou luneta. Esse telescópio e essa luneta, eles têm essa função de nós observarmos esses corpos celestes, que são as estrelas, que são os planetas, outras galáxias, né? Que estão no céu, mas só que estão bem distantes. Então, o que que o telescópio vai fazer? Ele vai trazer para nós, vai trazer para nós essa informação, para que a gente possa visualizar, ver o que está muito distante de nós. E um dos principais cientistas que trabalhou com o telescópio pela primeira vez, construiu e aperfeiçoou um telescópio, foi Galileu Galilei. Ele é um filósofo, pesquisador, cientista, que, dentre as muitas coisas, ele começou a observar os planetas através desse instrumento. Aqui, agora, eu mostro, na imagem à esquerda, a luneta e o telescópio, né? Aperfeiçoados e construídos por Galileu. E, à nossa direita, como seria essa imagem, a formação dessa imagem? Por que que a gente consegue ver, né? Esses objetos que estão tão distantes de nós através do telescópio? Porque o telescópio, ele vai ter, no mínimo, algumas lentes, né? Duas lentes, no mínimo, e alguns espelhos. E, quando a luz, né? Entra nesse tubo, né? Ela vai fazer com que esses objetos, que estão bem distantes, eles se aproximem. A gente veja, consiga dar, vamos dizer assim, um zoom nesses objetos, tá? Então, é um conjunto de lentes, como as lentes aqui do óculos da Pro, tá? Só que, cada lente, ela vai ter uma função. Algumas lentes, quando a gente vai no médico, vai no oftalmologista, né? A gente percebe que tem algumas pessoas que não enxergam de longe, e aí precisam de uma lente, de um óculos específico pra conseguir aproximar essas imagens, tem pessoas que não enxergam de perto, e aí vão precisar de um outro tipo de lentes. Então, imagine essas lentes aqui do óculos da Pro, né? Só que mais trabalhadas e maiores. E aí, então, essas lentes em conjunto vão fazer com que, quando a gente observe, através de uma lupa, através de um telescópio, né? O céu, a gente consiga se aproximar desses objetos, né? Desses corpos celestes que estão tão distantes de nós. Então, é como se fosse isso daqui, ó. Esse zoom que tá aparecendo aí, né? Nessa imagem à direita da Lua. Então, o telescópio, ele vai fazer isso, ele vai fazer essa aproximação, né? Aqui à direita, eu acho interessante essa imagem, né? Que a gente consegue, à esquerda, desculpa, a gente consegue observar que, naquele pontinho ali, vermelhinho, né? Onde tá aparecendo aqui essa imagem dessa vegetação, quando a gente coloca o telescópio, olha só. Consegue ver as janelas dessa casa, né? Consegue ver a casa que, na imagem anterior, ao lado, a gente não consegue nem visualizar, nem perceber. Que existia uma casa lá, quem dirá as janelas? Então, o telescópio, ele tem a função de que é próprio? De aproximar objetos, né? Que estão longe, que estão distantes, tá bom? E aí, pra observação do céu, a gente não usa apenas o telescópio, né? A gente tem também alguns observatórios com telescópios e equipamentos muito mais avançados aqui no planeta Terra, né? Em diversos lugares do nosso planeta. E a gente tem também satélites, né? Que estão ao redor do nosso planeta, como, às vezes, estão navegando, vamos dizer assim, o espaço. E vão registrando, vão tirando fotos e vão também fazendo essa observação do céu e mandando essas informações pra cá, pra Terra, né? Pra que a gente conheça um pouco mais desse céu, conheça um pouco mais do universo, de tudo que está ao nosso redor, tá bom? Pra que vocês descubram um pouco mais, né? Sobre essa observação do céu e conheçam um pouco mais aqui da nossa região. Aqui em Feiração de Santana, nós temos o Observatório da Antares, da Universidade Estadual de Feiração de Santana. Lá tem telescópios, né? Nesse momento de pandemia, estão suspensas as visitações. Mas, quando passar a pandemia, se você quiser conhecer, é muito interessante. Tem momentos de visitação, tem como a gente usar um telescópio e observar o céu, né? À noite. Tem o planetário, né? Que é uma representação do céu com algumas estrelas, né? Então, dá pra conhecer um pouco mais sobre o universo aqui em Feiração de Santana mesmo, aqui na nossa cidade, né? E a gente tem o Museu Parque do Saber, que é um planetário que tem um instrumento de alta tecnologia e que traz algumas imagens, tem algumas... A gente pode fazer visitações também, marcar alguns encontros lá. Só que, infelizmente, por conta da pandemia, né? Essas visitações, elas estão suspensas no momento. Mas, passada a pandemia, você pode ir, como você, seu pai, sua família, ou então, junto com a escola, né? E os seus professores, de professor, você pode ir visitar esses ambientes aqui na nossa cidade, pra conhecer um pouco mais do nosso universo. E aí, pra gente falar dessa observação do céu, né? E por conta desses instrumentos, né? Principalmente o telescópio foi muito importante pro estudo do universo. A partir desses cálculos matemáticos, de estudos do universo, a gente começou a perceber que a nossa Terra, o nosso planeta, faz alguns movimentos ao redor de si mesma, né? E quando esse movimento acontece ao redor de si mesma, a Terra gira ao redor dela, como está aparecendo aqui na imagem, a gente tem um movimento chamado de rotação. E o que que é a rotação, esse movimento, de o planeta Terra, e não só o planeta Terra, mas qualquer planeta, girar ao redor de si mesma? E o que que, quais são as consequências, quais são os efeitos disso, pró, pra nós, aqui na Terra? A consequência, os efeitos da rotação aqui na Terra, são os dias e noites. Por quê? Porque enquanto, né, o planeta Terra tá girando ao redor de si mesma, o Sol, né, a nossa estrela maior e mais próxima de nós, o Sol, ele acaba iluminando uma face, uma parte do nosso planeta, que aí é o que nós chamamos de dia. E uma outra face, uma outra parte do nosso planeta, ele vai estar na sombra, ele vai estar atrás da iluminação que o Sol permite dar pro nosso planeta, que aí que vai gerar as noites. Então, qual é o principal efeito pró da rotação? O principal efeito da rotação são os dias e as noites, tá? E a gente tem um outro movimento chamado de translação. Pró, o que que é a translação? Olha aí essa imagem que tem no slide, a gente tem o Sol, né, e ao redor do Sol vai girando o nosso planeta. Então, o que é o movimento de translação? É o movimento do nosso planeta, né, ou de qualquer outro planeta do sistema solar, quando ele gira, né, faz uma volta completa ao redor do Sol, certo? Isso é chamado de translação. Pró, então quer dizer que o nosso planeta faz dois movimentos ao mesmo tempo? Isso. Na verdade, o nosso planeta faz vários outros movimentos, mas os principais são esses. Movimento de rotação, então ao mesmo tempo que a Terra tá aí, ó, girando ao redor dela mesma, ela também gira ao redor do Sol. Certo? E esse movimento de girar ao redor do Sol é o que a gente chama de translação. Pró, quais são as consequências desse movimento de translação? Já que a gente teve, né, por conta do movimento da Terra girar ao redor dela mesma, por conta do movimento de rotação, a gente tem dias e noites. E quando a Terra gira ao redor do Sol, faz o movimento de translação, tem consequência, tem efeitos pra gente? Tem, tem alguns efeitos. Por exemplo, um dos efeitos é o ano. Como assim, Pró? Essa volta que a Terra dá ao redor do Sol, ela, pra Terra fazer uma volta completa, ela faz esse movimento em 365 dias, aproximadamente. Isso quer dizer o que, Pró? Quer dizer que o ano da gente é quando a Terra faz uma volta completa ao redor do Sol. Esse é o primeiro efeito. Essa é a primeira consequência desse movimento. Qual a segunda consequência? É a nossa, as nossas quatro estações. As estações do ano, ela, navera, verão, outono, inverno, elas vão acontecer por conta desse movimento do Sol, ou, desculpa, por conta desse movimento da Terra ao redor do Sol. Tranquilo até aqui? Então, a gente já viu duas consequências para o movimento de translação. Formação de um ano e as quatro estações. E pro movimento de rotação, os dias e as luzes, certo? Mas Pró quer dizer que o Sol, ele fica ali e a Terra que gira ao redor do Sol? Sim. Antigamente, né, a gente, que não, quando não tínhamos tantas tecnologias, né, e a gente observava o céu, né, e os nossos antepassados olhavam para o céu, eles tinham a sensação, né, de que na verdade a gente estava parado, a Terra estava parada, e que o Sol que girava ao redor da Terra. Só que Pró, como é que a gente mudou essa concepção, mudou essa ideia, e hoje a gente já sabe que, na verdade, é a gente quem gira ao redor do Sol por conta das tecnologias, por conta de estudos, de cálculos matemáticos, de observação do céu, do espaço, fez com que os cientistas, né, fossem observando e percebendo que, na verdade, nós é que giramos ao redor do Sol, né, o nosso planeta, ele foi visto, né, do espaço por conta dos satélites que foram colocados no espaço, né, por nós, e esses satélites enviaram imagens, enviaram vídeos, e fizeram com que a gente conseguisse observar aqui da Terra que realmente é o nosso planeta quem gira ao redor do Sol e não o universo. Tranquilo até aqui? E aí, falando desse movimento aparente do Sol, né, essa imagem aqui, né, esse gifzinho aqui à direita, é uma imagem do Sol mesmo, tá, visto, né, pelo, por alguns telescópios, né, e aí se registra essas imagens como se tivésseis várias fotos, né, de uma mesma imagem do Sol por um longo período de tempo, e aí quando junta todas essas fotos, né, compila todas essas fotos, a gente consegue observar todos esses detalhes aí que estão aparecendo nesse vídeo, tá? Uma outra coisa que a gente pode observar é esse movimento aparente do Sol. Se a gente colocasse, né, uma vareta no chão, que encasse no chão uma vareta, e ficasse observando a sombra que essa vareta, ela vai construindo ao longo do dia, né, a gente vai perceber isso aqui que tá aparecendo nesse vídeo. A gente vai perceber que existe um movimento aparente do Sol. Por que aparente? Pro que a gente já sabe que quem é que se movimenta é o Sol ou somos nós? Somos nós, né, aqui o planeta Terra. E aí, nesse movimento aparente do Sol, a gente consegue observar algumas coisas. Mas sabe que essa sombra, ela vai, e tem alguns momentos que ela fica mais longa, e tem alguns momentos que essa sombra, ela fica curta, bem próxima da astizinha? Então, a gente observa que durante o dia, então observem essa imagem aqui à direita, né, o Sol, ele vai se, a gente vai se movimentando, e aí a gente vai observando que a posição do Sol, daqui de onde nós estamos, quando a gente olha pro Sol, ela vai mudando ao longo do dia. E aí, essa mudança dessa posição do Sol vai fazendo a mudança dessa sombra, né? E isso daqui indica a variação. A gente percebe, então, que a posição do Sol não é fixa, né, aqui no nosso planeta. E isso é importante porque, por exemplo, os relógios, os primeiros relógios que nós tivemos, né, enquanto humanidade, foram relógios de Sol, que mostravam exatamente essa sombra. E a gente percebe que, por exemplo, ao meio-dia, né, próximo do meio-dia, como é que estão as sombras? Quase que elas não aparecem, né? Quase que elas estão em cima do próprio objeto. Por quê? Porque a gente diz que o Sol está fino, ele está no máximo, né, acima de nossas cabeças, vamos dizer assim. E no final da tarde, no início da manhã, ele está mais a lateral, né, lateralmente. E aí, então, dá essa sensação, né, desse movimento aparente do Sol, e a gente observa, então, aí, que as sombras, elas vão aumentando e diminuindo de tamanho ao longo do dia. Isso, né, esse movimento, quando a gente olha pro Sol e vê, daqui da Terra, e vê esse movimento, fez com que, no passado, as pessoas, como eu já tinha comentado, as pessoas achassem que, na verdade, era o Sol que se movimentava, e não a gente. E aí, esse movimento, né, pensando, esse pensamento de que a Terra estava paradinha, que o Sol e os outros planetas giravam ao redor da Terra, é chamado de um modelo, de uma explicação geocêntrica. Então, o que é isso? Geocêntrico. O gel vem de Terra, então, a Terra cêntrico vem de centro. A Terra estaria no centro do Universo, vamos dizer assim, e todo o resto, o Sol, os outros planetas e estrelas, estariam girando ao redor da Terra. Hoje, nós já sabemos, por conta dessas tecnologias todas que nós já temos, né, e cálculos matemáticos e estudos, a gente já sabe que, na verdade, o nosso sistema solar, que é o nosso estrela, o Sol e os planetas que giram ao redor dela, né, no nosso sistema solar, é o Sol que está no centro, né, e todos nós, né, aqui no planeta Terra e todos os outros planetas do sistema solar, é que vão girar ao redor do Sol. E aí, esse modelo, essa explicação é chamada de modelo heliocêntrico. Helio, vem de Sol, cêntrico, no centro. Então, o Sol está no centro do nosso sistema solar, e não do Universo, como se achava antigamente. Tranquilo até aqui? Belezinha? Vamos seguir. E aí, pra ver esse movimento aparente do Sol, eu trouxe esse gif de uma pessoa mostrando que, ao longo dos meses, tá vendo? Ela tirando a foto no mesmo lugar de um poste, a gente vê que a posição da sombra desse poste vai mudando, né? Por que vai mudando? Porque ao longo do ano, também, essa posição do Sol muda. Por quê? Porque nós vamos estar, o nosso planeta vai estar numa posição diferente. No inverno, nós estamos mais afastados do Sol. E no verão, também. E na primavera e no outono, nós estamos mais próximos do Sol. E aí, então, a gente consegue ver diferenças da luminosidade, e diferenças na sombra, também, dos objetos aqui na Terra, por conta disso. Tranquilo até aqui? Essa observação, quando a gente coloca uma haste no chão, e vê esse movimento, essa sombra do Sol, esse movimento aparente do Sol, a gente chama essa tecnologia, esse instrumento de guínomo, tá bom? A gente pode construir em casa o nosso guínomo também. E aí, eu deixo aí essa dica, né? Pra vocês. Separem um lugar na casa de vocês, né? Que, onde bate, né? Tem a luminosidade do Sol, incidência de luz solar, e tirem a foto. Uma foto durante o ano. Naquela mesma posição. Você e esse objeto, né? A parede, por exemplo. Então, tira a foto dessa sombra na parede, dessa sombra que é de algum objeto que a luz do Sol vai fazer, nessa parede, nessa mesma posição durante um ano. E aí, quando você observar as imagens, você vai ver que a sombra desse objeto, ele também vai mudar ao longo do ano. Por quê? Por conta do movimento aparente do Sol. E esse movimento aparente do Sol, Pro, ele tem a função de quê? Ele tem um efeito em quê? Por exemplo, nós podemos, a partir dessa observação, desse movimento aparente do Sol, nos orientar. Saber onde é o Norte, onde é o Sul, onde é o Leste, onde é o Oeste. Por quê? Por exemplo, se eu coloco uma hastezinha como tá aí, e eu sei, através dessa imagem do slide, eu sei que da direita tá nascendo o Sol, ou é a direita ou é a esquerda. Então, vamos observar aí. Olha como é que faz. A sombra, ela aparece na esquerda, e ela vai fazendo um movimento até a direita. Não é isso? Então, o que a gente observa? Que o Sol tá nascendo da direita, e ele tá se pondo na esquerda. Por isso que a sombra vai pro lado oposto. E aí, se eu sei que o Sol tá se nascendo, ele nasce no Leste, e ele se põe no Oeste, então, o que que eu sei? Eu sei, então, o quê? O Leste e o Oeste. Pra saber o Norte e o Sul, pronto. O lado em que o Sol nasce, né, que é o Leste, a gente coloca a mão direita. E o lado que o Sol se põe, a gente coloca a mão esquerda. Quando a gente está nessa posição, de frente pra nós, tem o Norte. Atrás de nós, tem o Sul. E aí, então, as pessoas, né, antigamente, ou então, se eu tiver perdido num lugar, e eu não sei pra onde é o Norte e o Sul, eu posso fazer isso. Qual é o movimento que o Sol tá fazendo? Aí, então, eu consigo me orientar. Eu consigo saber onde é o Norte e o Sul, o Leste e o Oeste. E aí, com isso, eu consigo me direcionar. Saber pra onde eu caminho. Pra que lugar eu... E aí, agora, a gente vai conhecer um pouquinho uma ferramenta chamada Stellarium. É um planetário, só que ele é online, ele é digital, tá certo? E aí, nessa ferramenta, a gente, eu vou mostrar como vocês podem acessar essa ferramenta, né? Ela é gratuita, pode ser utilizada no celular, na internet, pelo computador. Você pode baixar essa ferramenta também, e usar ela, já deixar ela salva no seu computador, tá? E ela é interessante, porque ela sempre vai trazer imagens novas, imagens de satélite, tá bom? Novas, e esse Stellarium Web, ele vai dar a localização atual. Ele vai pegar a localização de onde você está, e se você estiver no celular, por exemplo, e aí você vai conseguir fazer as observações do céu, achar as constelações, achar... Observar planetas, comparando a imagem que essa ferramenta ali vai trazer com a imagem que a gente vai ver do céu à noite, tá? Uma outra coisa, sempre a gente usa, faz as observações, né? Do céu, das estrelas, dos planetas, durante a noite. Por que durante o dia não dá pra fazer, Pró? Porque durante o dia, a luz do sol, né? A nossa estrela mais próxima de nós, impede que a gente consiga ver, né? Junto com a atmosfera, impedem que a gente consiga ver esse... o nosso universo. Então, só à noite, com a ausência dessa luz do sol, é que a gente consegue observar o universo, tá? E esses planetas, galáxias, estrelas, que estão aí pra iluminar a nossa luz, tá bom? Então, eu vou compartilhar agora com vocês, né? Aqui, no Google, a gente vai observar, né? Vai pesquisar. Como é que é o nome da ferramenta? Pronto, só vai colocar. Estelar. S-T-E-L-L-A-R-I-U-M. Estelar. Primeiro link que vai aparecer é o link dessa ferramenta, tá? E aí, ela é super simples. Logo aqui em cima, a gente vai ver, ó, Stellarium Web. Quando você clica nessa aba, a gente já está, né, observando esse planetário, né? O que é um planetário? É como se fosse uma bóboda, um círculo em que a gente olha pro céu e ele vai fazer a representação do céu. Então, hoje, por exemplo, dia 19 de maio de 2021, às 18 horas, né, às 6 horas da noite, 18 e 15. Como é que vai estar o céu? Olhando pro norte, né? Tendo como ponto de referência aqui o norte. O que a gente pode ver, né? A gente pode ver essas estrelas aqui, tá? Quais são essas estrelas? Pronto. A gente vê diversas estrelas, por exemplo, Arcturus, né? Que é uma estrela próxima. Essas estrelas aqui, que já tem nome, é porque elas são, normalmente, estrelas, que são mais próximas de nós, né, do nosso sistema solar, e também porque elas têm um tamanho, uma luminosidade maior. E aí, por isso que elas são, é chamada atenção aqui. Pronto, esses nomes estão todos em inglês. Sim, infelizmente, os nomes vão estar em inglês. Mas, aí você pesquisa no Google Tradutor o que você quer conhecer. Então, eu quero saber qual é o nome de Marte. Então, vai lá no Google Tradutor, procura como é que se escreve Marte em inglês. E aí, vem aqui, ó, e pesquisa. Então, por exemplo, Marte em inglês fica... É escrito assim, Mars. E aí, a gente consegue localizar Marte? Ah, localizamos. Aqui tá Marte. O que a gente pode fazer, então? A gente pode dar um zoom, como se a gente estivesse num telescópio. E a gente vai dando um zoom, né, vai se aproximando de Marte, desse planeta, até a imagem, uma imagem de telescópio, né, e uma imagem de satélite também, aqui mostrando Marte. E o que que é esse bobos e deimos aqui, são as luas de Marte. A gente consegue ver as luas de Marte. Uma outra coisa que é possível utilizar, né, e a gente pode utilizar nesse... Nessa ferramenta. A gente pode ver as constelações, tá? Então, a gente vê aqui, ó, as imagens, a representação gráfica, como se fosse assim. Pega as estrelas, o que que são as constelações? São, vamos, partes do universo, recortes, entre aspas, do universo, né, que nós vemos daqui do planeta Terra, né, e essas regiões, né, que nós conseguimos ver, e esse conjunto de estrelas, de corpos celestes, que estão nessa região específica. Então, por exemplo, aqui, nós vemos a constelação de Gêmeos, né, e essas linhas aqui, que estão ligando essas estrelas, são as estrelas que formam a constelação de Gêmeos. A gente pode ver, por exemplo, uma outra constelação, muito conhecida por nós aqui, que é a constelação de Órion. Ah, Pró, mas não podemos falar sobre essa constelação de Órion. Talvez você já tenha ouvido falar do cinturão de Órion. Alguém já ouviu falar? Ih, Pró, ainda não. E nas Três Marias, quem nunca ouviu falar sobre as... Olha ali as Três Marias. O que são as Três Marias? As Três Marias são exatamente essas três estrelas, aqui, que formam o que nós chamamos de cinturão de Órion. Tá bom? E... Ela é interessante por quê, Pró? Porque essa constelação, ela sempre vai estar no nosso... pra nossa vista, né? Nós, normalmente, sempre vemos essa constelação à noite, né? Essas Três Marias, por exemplo, o cinturão de Órion. E... Só que no inverno, a gente não vê essa constelação. Hoje, Pró, a gente não vê? Não. Normalmente, o caçador some, porque Órion é um caçador. Ele some. E quem é que vai aparecer? Quem é que nós vamos ver no inverno? E, já que a gente não vê as Três Marias, a gente vai ver a constelação de Escorpião. A constelação de Escorpião, a gente vê no inverno, tá? Então, aqui, trago também nessa ferramenta, a gente pode, aqui embaixo, tá vendo? Como está? Esse bonequinho com a estrela, a gente vê as imagens, as representações, né? Como é que a gente pode imaginar Órion? A gente pode imaginar assim, né? Com essas representações aqui, com essas imagens aqui, ok? E aí, a gente consegue localizar essas ferramentas, esses instrumentos, né? Pra que isso, Pró? Pra que a gente possa se localizar à noite. Durante o dia, a gente já viu, né? Que a gente observa o movimento do Sol. E durante a noite? Como é que a gente se localiza? Como é que a gente sabe, por exemplo, se eu vou pra o norte e pro sul, onde é que tá o norte e onde é que tá o sul? Através dessas constelações. Falando em norte e sul, né? Nós temos uma constelação muito importante pra nos localizarmos aqui no Ministério Sul. Chamada de é chamada de Cruzeiro do Sul. Vamos tentar achar essa constelação aqui. A gente tá no leste e aí, mais um pouquinho, a gente vai conseguir achar essa constelação. Olha aqui a Cruzeiro do Sul. O que que acontece no Cruzeiro do Sul? Lembra uma cruz, né? A gente vê essas estrelas, né? Essa representação dessas estrelas formando uma imagem de uma cruz. e essa cruz é como se ela fosse uma seta exatamente indicando onde é que está, né? Essa orientação, essa região, esse espaço geográfico que é o sul. Tá bom? Então, agora, vamos voltar para a nossa aula, vamos voltar para a nossa slide, para que vocês consigam, né? Dar continuidade, eu espero que vocês tenham, então, ficado curiosos e queiram conhecer um pouquinho mais essa ferramenta e descobrir um pouco mais sobre as constelações, sobre os telescópios, né? e novidades que essa ferramenta pode trazer. Voltando agora para o nosso slide. Então, falando, né, rapidamente aqui das constelações, a gente tem o Cruzeiro do Sul, né? No céu, normalmente, a gente vai ver mais essas quatro estrelas principais que formam essa cruz, né? Sendo que a mais brilhante é chamada de Estrela de Magalhães que ela vai indicar onde é o ponto cardeal do sul. Tá bom? E a gente viu também a constelação de Órion, né? Que ela pode ser para alguns, algumas tradições, ela é a constelação lá do caçador, né? Órion como caçador, aqui, Órion como lutador, né? E a gente tem também algumas curiosidades sobre a constelação de Órion. Por exemplo, as pirâmides do Egito elas estão organizadas, posicionadas na mesma direção que as Três Marias que esse cinturão, né? Essas três estrelas aqui do cinturão de Órion. Não se sabe até hoje como, né? Os egípcios lá atrás, né? No início das primeiras civilizações conseguiram construir, né? Com tanta precisão, né? essas pirâmides tendo a mesma direção, né? Apontando todas as Três, as Três Pirâmides apontando para as Três Estrelas que formam o cinturão de Órion, né? Coisas que nós ainda precisamos descobrir, pesquisar um pouco mais, mas não temos respostas sobre essas informações lá do passado. E aqui é uma outra representação. Essas mesmas Três Estrelas do cinturão de Órion e que formam a constelação de Órion, elas para outras tradições como, por exemplo, a tradição Guarani, né? Vai formar o Velho. O que é o Velho? É uma outra imagem, é uma outra representação de um homem, né? Seria, vamos dizer assim, que na tradição Guarani, ao invés deles verem esse Órion, esse caçador, eles veem o Velho. E nessa região, essas estrelas são formadas, vão formar, desculpa, a imagem do cinturão da mesma constelação de Órion que nós estávamos vendo, né? Agora há pouco. E aí, para a gente testar um pouquinho que a gente aprendeu. Qual é o movimento que está acontecendo aí? Como é o nome desse movimento? Vamos lembrar? Movimento que o Sol está paradinho no centro e que a Terra gira ao redor do Sol. Quando a Terra gira ao redor do Sol, como é o nome desse movimento? Translação. Beleza? E agora, qual é essa constelação? Olha aqui, as Três Marias, o Cinturão de Órion. Então, como é o nome dessa constelação? Constelação de Órion. E aqui, o que a gente está observando? Olha só. Quatro estrelas principais que formam uma cruz e uma enxerida. E o nome dela é enxerida, assim mesmo. Né? Essas quatro estrelas aqui estão lembrando pra gente qual constelação? Constelação do Cruzeiro do Sul. E provavelmente aqui está apontando pra onde está o Sul nessa imagem. Então, resumindo a nossa aula, nós vimos os instrumentos de observação do céu, principalmente lunetas e telescópios e a importância desses instrumentos pra gente ter toda essa informação que nós temos hoje sobre o universo, sobre a nossa localização no universo, a gente viu também os movimentos da Terra, rotação e translação e vimos sobre as constelações, principalmente sobre o Cruzeiro do Sul e a constelação de Olho. Agora é a sua vez, você já tem condições de fazer suas atividades, de estudar um pouquinho mais, de buscar mais informações, no mais, muito obrigada, se cuide, beba água, use máscara e até mais. Qualquer coisa entre contato comigo pelas redes sociais. Abraço.